E aí pessoal, tudo 100% com vocês, comigo tudo 100%, sejam bem-vindos ao canal, para quem não me conhece, está de passagem, sou o Cristiano do Quiatório Patricio, e hoje a gente vai fazer um videozinho diferente, informação do canal pessoal, a gente vai comprar gás, primeiro a gente vai passar aqui nesse mercadinho aqui, Assun Supermercado, depois a gente vai pegar o bujão de gás de 13 quilos, vamos ver quanto é que está o valor, porque a última vez que eu paguei, eu paguei 110, vamos ver se aumentou, a tendência é que aumentou, não sei, a gente já vai buscar porque é mais barato, mais barato, não tem aquela taxinha que eles cobram para entregar, compensa porque ainda é barato ali o posto, e para entregar eles cobram a taxa, hoje eu estou com a minha esposa, a minha piloto, e a gente vai ali então pessoal, então pessoal, a gente vai ali no depósito, pegar o gás, ver como é que é, qual é o valor, aí você comenta aí, qual é o valor que está na sua cidade, para nós ter uma base aí, parece que comprando a dinheiro é um valor, no cartão tem outro valor, aí se eles forem entregar, tem taxa também, vamos chegar aqui nesse depósito aqui pessoal, é aqui né, é bem pertinho de casa, é, pertinho né, nem gastei muita gasolina ali, bem pertinho, olha os preços, mostra aí para o pessoal, eu vou chegar ali perto para pegar melhor o preço para vocês pessoal, pessoal, então estamos vendo aqui o preço, o de 13 está 100, o de 20 está 170, e o P45, 410, baixou o gás então né, 100 reais, eu paguei 110, 110, baixou 10 reais, vamos ver se é isso aí mesmo, bom dia, peraí que eu pego, acho que eu pego o bujão, vamos pegar o bujãozinho, abre para nós ver que eu vou pegar, feito? Feito, aqui a gente botou uma proteção aqui para não arranhar o carro? Para não arranhar, né? Para não arranhar o carro, pesado. O Cristiano está aqui ó, pelo menos uma notícia boa né? Eu tinha pago há seis meses atrás né? Eu paguei 110. Pessoal, saindo aqui o outro que a gente está comprando. Quer a notinha? Hã? Quer a notinha? Aham. CPF. CPF? Só um minutinho pessoal. Pessoal, a coisa está moderna agora ó, ele vai fazer o teste aqui para nós. Estou filmando essa parte aí? Estou filmando essa parte aqui. A coisa está chique agora. É que tem o peso do bujão? É isso aí. É isso aí. Então dá. Tá, só mais pagar agora né? Não vamos levar de graça né pessoal? Feito então? Brigadão, meu irmão. Até a próxima. Ele vai ver a notinha para nós. Enquanto isso eu vou guardar o bujão ali. Justiça boa né pessoal? Guarda ali. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Bem protegido Porque não queremos estragar o caminho Sim, preferência Vou aberto Não bateu Agora sim Agora sim Vou pegar a notinha agora, pessoal Pessoal, então Está aqui a notinha Agradecer o rapaz do GASP Obrigado Se ele pudesse se inscrever no teu canal também Para dar uma força Se quiser se inscrever no canal, o Criatório Patrício Comenta Obrigadão E a mais Pessoal, aqui na Botaram os balanços Ali os negócios aqui no ginásio de Alvorada Ficando bem bom Painel de alongamento Tem até um painel Como as pessoas vão fazer a atividade correta Show de bola Legal, mas voltando ao que nos interessa Pessoal, notícia boa então Para nós aqui na nossa cidade Na nossa cidade? Falei bonito Para nós aqui o gás baixou 10 reais E o mais interessante é que agora Por incrível que pareça estão pesando Estão pesando Que chique A coisa está moderna Está moderna a coisa Baixou E estão pesando Show de bola Acho que era o barulhinho aqui do aquecedor Tinha um barulhinho pessoal Era o aquecedor O aquecedor aqui do carro Por isso que eu estava vendo um barulho estranho Por incrível Por incrível que pareça tem um solzinho Mas está meio friozinho Aqui é o sul do país Sempre friozinho Pessoal Dá uma força aí Se inscreva no canal Compartilhe Ative o sininho E comenta aí Tem um estúdiozinho legal também Corre Mudar um pouquinho aqui Não peguei bem ali Compartilha e comente aí O que é que está o valor do gás na sua cidade? Está muito caro? Está barato? Aqui na nossa Eu esqueci de perguntar Mas eu sei que para entregar tem escobo taxa Tem uma taxa Tem uma taxinha Escobo se eu não me engano é 10 reais Aí acrescenta Daí vai ficar os 110 Mas eu paguei 110 Há seis meses atrás E a gente pegou ali né? Peguemos ali então Então pessoal Para finalizar o vídeo aí Uma notícia boa então né? O gás baixou 10 reais Para a nossa surpresa né? Que notícia boa né? Muito boa É surpresa também que estão pesando Pedir uma nota Tudo certinho É o pessoal tem que pedir a nota né? Tem que pedir a nota também né? Comente aí pessoal Quanto é que está o valor aí na sua cidade Para nós ter uma noção De onde é que vocês Estão vendo esse vídeo E o valor do Do bujão né? Para nós ter uma noção aí Pessoal Foi o vídeozinho de hoje Vídeozinho bem simples Agradecer vocês aí aos Agradecer vocês aos Agradecer vocês aos Escritos né? Tem que estar chegando aí Se inscreva no canal Para fortalecer aí Deixa aquele likezão Que aí fortalece muito o canal Ative o sininho e compartilhe E até o próximo Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau